Hoje foi aprovado a moção de minha autoria de apelo ao governo do estado pela regularização e fornecimento de medicamento de alto custo. Que são vários medicamentos que hoje está faltando ali na Marechal, onde são distribuídos esses medicamentos, que é do Ministério da Saúde e do governo do estado. Porque isso aí, os pacientes não podem ficar sem esse medicamento. Porque é um absurdo o paciente que está com problema de artrite, problema de deficiência pulmonar, problema de esquizofrenia, ficar sem esses medicamentos. Então faço mesmo o apelo urgente para o Ministério da Saúde e o governo do estado para a falta desses medicamentos de alto custo.